D-D-D-DJ, da Bomb, on the beat Um encontro de armas nas mãos de silêncio O Brasil voltou a registrar aumento de motes violentas Depois de dois anos em crota Vivendo num mundo cheio de desgraça Abrindo um apocalipse por se entender Se a vida é louca, nóis da cabeçada Nói rouba, nóis mata, não paga pra viver Menor atividade desde os 12 anos Dei de menorzão, atitude de mil Nói busca, nóis trai, pode encomendar Se o boyzão vicisca vai tomar de fuzil Lá de mil cilindrado eu botei pra buscar Que nóis não se apega em bode quebrado Se os coisa buscar vai mandando buscar Que nóis tá acima dos coisa fardado Então vamo viver e vamo olhetar Se for pra morrer, nóis vai aproveitar Atividade mantém onde cá tô roubando Tudo não quer dar ponte pra lá Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se for pra morrer, nóis vai morrer Atitude, coragem, controla maldade Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se for pra morrer, nóis vai morrer Atitude, coragem, controla maldade Eu não tenho culpa se o mundo é assim Quem mandou Abel duvida de Caim Princípio da terra desde Adão e Eva O fruto proibido vindo dos jardins Tô viciado, não posso negar Erva do capeta que me fez mudar Se a vida tá foda, dá ponte pra cá Vamo roubar eles da ponte pra lá Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se cedo, vida liga a TV Que os menor tá passando no jornal do bate Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Muitas perguntas não dá pra entender Diabo na mente implantando maldade Então vamo viver a vida à ser feliz Que mais cedo ou mais tarde Nós vamos partir Então desce, desce da porra da nave Mais uma gracinha e cê vira saudade Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se cedo, vida liga a TV Que os menor tá passando no jornal do bate Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Muitas perguntas não dá pra entender Diabo na mente implantando maldade Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se cedo, vida liga a TV Que os menor tá passando no jornal do bate Então vamo viver, vamo viver Vamo viver a vida à vontade Se for pra morrer, nós vai morrer Mas se for pra morrer, eu vou descarregá-la Ai, 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 ai Vem de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar Mano, mano, mano